Saravá Iemanjá O doce a Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Saravá Iemanjá O doce a Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Quando a vida era só tristeza Pelos caminhos, pedras e rancor Eu fui na praia falar Iemanjá e a rainha do mar Minha vida mudou Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Ela me dá motivos pra sorrir Ela me dá motivos pra sorrir Mesmo o mundo me fazendo chorar Se com ela a vida anda difícil Sem ela eu sei que não posso caminhar Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Suas ondas eram meu refúgio O meu castelo era o fundo do mar Cada estrela era testemunha Do meu amor por mamãe Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Minha oração é de corpo e alma O seu canto me faz emocionar O meu presente é a flor mais bela Minha coroa é de Iemanjá Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Eu pedi um abraço, ela me deu Eu pedi amor e ela não negou Iemanjá, olhai pelo filho seu Iemanjá, cuida do seu iau Saravá Iemanjá, cuida do seu iau Iemanjá